Música Como chistando mi amor Y estoy buscando las hienas En un sepulcro sin puertas Y a ti estando es todo el día Música No se quien esta sonida Como encuentros de otra vida Música 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 No sigas más o ya que soy Música Eu vou te ouvir com as luzes, e as lutas ainda vou. Eu me obedeço em minhas mãos, que a gente vai ao resumo, que a gente vai ao invierno. Eu vou te ouvir com as luzes, e as lutas ainda vou. Eu sei que é para você, eu acho que agora vou. Eu vou te ouvir com as luzes, e as lutas ainda vão. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E antes de todas as louvias, a ver para mim Eu sei que estas dormidas, ou que os contos de todos os dias E eu e eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL